vou fazer aqui um voo aqui inicial aqui para iniciante aí para quem tá comprou o Mavic Mini aí quem comprou um Mavic aí o procedimento é quase igual tô com um rádio aqui o drone já tá tudo pronto aqui já e eu vou fazer o procedimento aí de início aí no aplicativo DJI Fly o básico aí que é home point altura distância algumas regulagens na câmera para fazer o voo com segurança beleza se inscreve no canal aí deixa um like comenta deixa alguma sugestão aí para a gente possa melhorando aí beleza enquanto isso vamos aqui ao levantar o Mavic Mini beleza vamos lá e aí pessoal tudo bem estamos aqui com o DJI Fly aberto e vamos dar uma regulagem aqui na câmera vamos colocar no nossa vamos colocar aqui no ISO 100 200 porque tá um pouquinho já isso então aqui é regulagem obturador tá vendo se tá você você achar que tá um pouquinho escuro pouquinho claro 80 60 tá bom e foto aqui você vem aqui faz a regulagem aqui tá foto três segundos disparo único e aqui o temporizador se você quiser fazer um time lapso 10 segundos 10 segundos 20 segundos aqui vai falar quantas quantos segundos ele leva para tirar uma foto fazer um time-lapse 2 segundos é ideal câmera 25 frames 24 frames 24 legal a 1080 aqui tá em 2.7k eu gosto de gravar em 1080 ou 30 frames ou 24 frames mas tem 48 50 e 60 frames esses aqui são os screenshots só os screenshots só dá para mostrar no ar depois eu vou estar mostrando para vocês deixa eu colocar em foto disparo único beleza agora vamos mostrar mais aqui um pouquinho um pouquinho modo de segurança ele tá em 500 vou baixar aqui ó para você voar com segurança 80 metros que no regulamentado no Brasil as leis os prédios tem 80 metros 80 metros então ele vai vir embora tranquilo aqui a distância máxima vamos deixar aqui se você tá iniciando aí vão deixar mil metros e 80 metros e 80 metros que a altura tá ideal retorno de home aqui a altura máxima né 80 metros tá bom o retorno de home vamos colocar 80 metros também para não pegar nenhum uma árvore nenhum prédio aí altura máxima permitida até 120 mas é bom a gente deixar até 100 metros tá bom aqui ó tá vendo aqui pronto se você regula isso tá beleza você tem de ver aqui também controle tá metros posição cinemode isso aqui é o modo de voo pirimetria deixo sempre aqui que é quilômetros a câmera tá tá ok olha tem até uma câmera zinha aqui no canto da primeira vez que eu tô vendo aqui para ver meu rosto lá tá vendo deixa eu deixa eu ver aqui câmera 16 por alguma coisa deixa eu ver se eu puxar aqui o rádio vou desobstruir a câmera beleza transmissão sobre e é isso aí agora vamos aqui para modo voo você pode puxar você pode iniciar por aqui para ele decolar ou você pode puxar o manche para cima então vamos decolar aqui o ponto de atualização de retorno mas é sempre bom você confere e faz isso daqui ó prontinho tá bem se você tá fazendo o primeiro voo e vamos modo de voo aqui você pode deixar modo esportivo cinemode modo position vamos deixar no modo position vamos subindo devagarinho aqui para vocês verem olha que legal olha que legal deixa eu subir um pouquinho mais aqui gravando aqui a tela deixa eu subir vamos lá tá ventando um pouquinho eu tô achando que tá um pouco estourado aqui ah o obturador aqui tá indo em fotografia tá estourado aqui 200 tá bom deixa eu mudar aqui para vídeo 24 frames ó prontinho tá ideal vamos subir um pouco mais vou subir até uns 50 metros de altura ó já deu interferência vou virar aqui para pular da cidade e eu vou seguir essa rua aqui deixa eu mudar para o modo cinema mode e eu vou voar um pouquinho para lá para vocês verem vamos lá tá indo lá para a cidade olha que legal a imagem retorno ao modo cinemode voa bem montar para o modo position e tem mais rápido 21, 28, 27 agora é o prefeito vai ficar mais esperto ainda modo esporte olha já passou um pouquinho na frente 26 retorno à base já pegou o sinal e já está retornando virou agora está retornando ao campo olha ele subindo vamos ver beleza assim está bom vamos deixar ele voltando agora para vocês verem ele voltando ao ponto de origem tem 80 79% de bateria vamos ver já está quase voltando já e aí eu vou deixar ele pousar aqui e vou pegar ele na mão para vocês verem cento e poucos metros então por isso que é muito importante pessoal vocês marcarem o ponto de retorno dele entendeu já estou ouvindo o barulho dele aqui está vendo essas são as noções básicas para você estar voando com ele agora já está aqui e está aqui na minha frente já mas aqui eu vou pegar ele na mão para vocês verem calma aí ok deixa eu erguer um pouquinho mais aqui deixa eu virar ele para lá prontinho você sempre vira ele de costa para você para não atingir você aí eu vou colocar a mão aqui de baixo então pessoal foi isso daí fiz o levanteiro aí fiz os procedimentos aqui está aí aqui está aqui fiz os procedimentos aí para vocês e subi ele aí como se fosse as configurações iniciais para fazer um voo com o Mavic Mini beleza espero que você tenha curtido aí fui até um quilômetro aí mostrei como deve ser os procedimentos aí com o RON tudo ele retornou pousou aqui com 80% de bateria e está aqui eu vou guardar ele aqui agora e eu espero que você tenha gostado do vídeo aí beleza curte aí se inscreve deixa algumas sugestões para a gente possa estar melhorando aí no canal beleza grande abraço e aí